E aí galera, aqui é o Welder da TeamKarxBR, e a gente tá aqui pra fazer um unboxing do jogo do Digimon Cyber's Love, Digimon Story Cyber's Love para Playstation 4, aqui meu Play 4 aqui, né, é, vamos fazer o unboxing desse jogo, que, infelizmente eu comprei a versão americana, né, tá escrito em inglês na parte de trás do jogo, infelizmente eu queria comprar a versão brasileira, mas não tinha, né, pra fazer o que? Não que muda muito na hora do jogo, mas pra ter a capinha em português, assim, eu acho mais legal ter a versão brasileira, né, apesar que tem aqui um adesivo, assim, indicação, classificativa e tudo mais, né. Vocês viram minha tática de abrir aqui, você vai pelo meio e põe a unha aqui, né, tática ninja, que só os mestres que, de fazer unboxing, que sabe, né. Sempre que é possível eu vou fazer unboxing de jogos do Digimon, que é uma coisa que não tem muito no, no YouTube. Opa, veio aberto aí, e tá aí, esse é o unboxing, né, tipo, não vem nem manual mais nos jogos hoje em dia, que desânimo. Mas tá aí, pra quem nunca viu uma caixinha de um jogo de Play 4, é um, é um Blu-ray azulzinho, né, Olha aí, Digimon Cyberslove, para adolescentes, o que é uma coisa que eu acho engraçado, ó, em inglês a classificação é de adolescente, tipo, 13 anos pra cima, mas em português fica classificação livre, né, então... Sei lá, acho que só porque é Digimon não tem problema, né. Mas tá aí, obrigado por assistir o unboxing, né, esse jogo não é tão raro assim, lançou uns dois anos atrás, Mas eu tenho jogos aí mais raros aí pra ser lançado, que eu vou fazer unboxing deles, então... Fiquem ligados aí, então até a próxima e tchau, tchau!